Vem com o preto 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 Aumenta o som do parendão Fazendo que é sucesso Vem com o preto 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 9344-9999 Vem com preto pra noções Abre a mala e solta o som Aumenta esse volume Que a balada vai começar E é com preto é, olha, viu? A minha balada só acaba Quando a caixa só termina Quando o DJ vai embora Quando a raça mina E depois E depois E depois E depois E depois E minha galera Minha moçada Minha turma Meu vovão E mulher boa A gente atoa Coisa linda no salão Bota filho e chapéu Essa moda é a rocha neja Eu vou perguntar Levante a mão Quem quer ser feita? Depois E depois E depois E depois A minha balada só acaba Quando a caixa só termina Quando o DJ vai embora Quando a raça mina E depois E depois Agora menina Pensei Eu estava frito Se me traz um amor Nada mais vai me faltar Agora é só comemorar E depois E depois E depois E depois Onde pôs? Sim, onde pôs? Sim, onde pôs? Vem ouvir o que é bom Vem curtir o Helder, olha que demais Vem curtir nosso som A menina chegou, vem curtir a balada Vem curtir a balada Vem curtir a balada Volte com o whisky, bebida gelada Tô vidrado no som A menina chega, olha que demais Quer mostrar como faz Eu fico louco, alucinado Ela me satisfaz Jeito envolvente e olhar sensual Mas já tô passando mal Abana papai, abana papai Ela sabe o que faz Abana papai, abana papai Ela sabe o que faz Flora, morena, pra mim tanto faz Mas já tô passando mal Abana papai, abana papai Ela sabe o que faz Abana papai, abana papai Ela sabe o que faz Loura morena pra mim tanto faz Mas eu tô passando mal É, não tem jeito, ela sabe que é demais Tô ficando doido, doido, ficando maluco Te quero cada vez mais preta Chega a noitada, vem pra balada Vem o que vira o que é bom Vem o que vira o que é bom Preto é o der, olha aqui demais Vem curtir nosso som A história chegou, vem curtir a balada Vem curtir a balada Vem curtir a balada Bode, cuísque, bebida gelada Tô vidrado no som A mina chega, olha aqui demais Quer mostrar como faz Eu fico louco, alucinado Ela me satisfaz Jeito envolvente, olha sensual Mas já tô passando mal A banda papai, a banda papai Ela sabe o que faz A banda papai, a banda papai Ela sabe o que faz Loura morena pra mim tanto faz Mas já tô passando mal A banda papai, a banda papai Ela sabe o que faz A banda é papai, a banda é papai, ela sabe o que faz Flora morena pra mim tanto faz, aí eu tô passando mais Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, eu tenho uma proposta, a gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje, eu sei que você gosta, então vem cá e gosta Que assim você me deixa louca e faz Assim, com jeito, com sabor de quero mais Sem fim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim Hoje, você não me escapa, hoje, vem que a nossa festa é hoje Hoje, porque eu quero te pegar de novo Hoje, ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar gostoso Hoje, você não me escapa, hoje, vem que a nossa festa é hoje Não querendo te pegar de novo Hoje, ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, eu tô querendo te pegar de novo Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Eu tô querendo te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, eu tenho uma proposta A gente se embola e perde a linha a noite toda Hoje, eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca e faz Assim, com jeito, com sabor, te quero mais Sem fim, não fala nada E vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Só pra mim Só pra mim Hoje, você não me escapa, hoje, vem que a nossa festa é hoje Hoje, eu tô querendo te pegar de novo Hoje, ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje, eu tô querendo te pegar gostoso Hoje, você não me escapa, hoje, vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje, ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, eu tô querendo te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, eu tô querendo te pegar de novo Hoje, é hoje, é hoje Hoje, é hoje, eu tô querendo te pegar de novo Música da família, mete dança Pegar a de negão Porque o preço, só mete mexendo Posso não ser tudo o que você quer Sou muito mal, o que você precisa Quer saber da minha pegada Posso não ser tudo o que você quer Sou muito mal, o que você precisa Quer saber da minha pegada Desfrute do desejo Desfrute do desejo Meu corpo é perdição Eu vou meter mexendo Minha pegada é de negão Desfrute do desejo Eu vou meter mexendo Minha pegada é de negão Só meto mexendo Só meto mexendo Então Minha pegada é de negão Só meto mexendo Então Minha pegada é de negão Só meto mexendo E aí, preta, gostou? Eu adoro! Chega, chora! Posso não ser tudo o que você quer, sou muito mais do que você precisa Quer saber da minha peca, quero pedir pra suas amigas Posso não ser tudo o que você quer, quero pedir pra suas amigas Quando se ela pede, escreve recado, já não aguento mais, estou badalado Quando se ela pede, escreve recado, já não aguento mais, estou badalado Quando se ela pede, escreve recado, já não aguento mais, estou badalado Explode do desejo, meu corpo é perdição Eu vou me ter mexido, minha pecada é de negão Eu vou me ter mexido, minha pecada é de negão Então, minha pecada é de negão Só meto mais cedo, só meto mais cedo, só meto mais cedo Então... Essa já é sucesso! Eu sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sofri boi, mas tô na moda, que a mulherada gosta, que a mulherada gosta do papai Eu sou um gordinho gostoso, que a mulherada gosta do papai Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Boto boné da John John, óculos do isque na mão Invejoso, passa mal, porque minha vida é assim Não frequento academia, mas as novinhas filham em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu sou um pretinho gostoso, pretinho gostoso, sou um pretinho gostoso Eu sou um pretinho gostoso, pretinho gostoso, sou um pretinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou primoy, mas sou na moda Que a mulherada gosta Que a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas sou na moda Que a mulherada gosta Que a mulherada gosta do pretinho Sou gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Boto boné da John John Óculos de uísque na mão Invejoso, passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as nove filhas em mim Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um pretinho gostoso Pretinho gostoso Sou um pretinho gostoso Eu sou um pretinho, sou gostoso Pretinho gostoso Sou um pretinho gostoso Oh vem, que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro, o peito pra gastar Que espalhou pelo mundo, que se vire pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar O meu carro é rebaçado, as minas viram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que pretinho cheiroso E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô fudendo Oh vem beber o uísque, vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari, e depois de Mustang Usador de Gabana, Lacoste e Armani E a mulherada chega, é só beber e tome Oh tome, 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 tome Enche o copo de uísque, agora vire e tome Tome, 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 tome Esse copo de uísque agora vire e tome Tome, 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 tome Esse copo de uísque agora vire e tome Tome, 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 tome Esse copo de uísque agora vire e tome Oh vem, que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Quem espalhou pelo mundo quis servir pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar O meu carro é rebaçado, as minas viram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que pretinho, cheiroso E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô fudendo Vem beber o uísque, vem ver com o rico vive Vem andar de Ferrari, depois de Mustang O cadou de Gabana, Lacoste e Armani Que a mulherada chega, é só beber e tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Enche o copo de uísque Agora vire e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Contato para shows 071-9344-9999 Vem com o preto, traduções Você gosta de quê? Eu gosto de assentar Ela gosta de assentar, ela gosta de me ver gastar Rebolando esse corpo gostoso me excita É por isso que eu tô de patrão Com uma lote no bolso negão Quando chego no baile com a nave e as minas viram Vem, vem mulher dançar, hoje até no baile Quero você facinha, vem tu vai ser minha Vem que hoje eu vou sentar, hoje eu vou gastar Que eu tô de patrão curtindo o paredão Vem, vem mulher dançar, hoje até no baile Quero você facinha, vem tu vai ser minha Vem que hoje eu vou sentar, hoje eu vou gastar Que eu tô de patrão curtindo o paredão Ela gosta de assentar, ela gosta de me ver gastar Rebolando esse corpo gostoso me excita É por isso que eu tô de patrão Com uma lote no bolso negão Quando chego no baile com a nave e as minas viram Ela gosta de assentar, ela gosta de me ver gastar Rebolando esse corpo gostoso me excita É por isso que eu tô de patrão Com uma lote no bolso negão Quando chego no baile com a nave e as minas viram Vem, vem mulher dançar, hoje até no baile Quero você facinha, vem tu vai ser minha Vem que hoje eu vou sentar, hoje eu vou gastar Que eu tô de patrão curtindo o paredão Vem, vem mulher dançar, hoje até no baile Quero você facinha, vem tu vai ser minha Vem que hoje eu vou sentar, hoje eu vou gastar Que eu tô de patrão curtindo o paredão Vem mulher dançar, vem ó sentar Sem querer, vou ver seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgote de mim Pois eu não mereço ser amado assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores Eu curto os favores da vida sem rumo Você quer unir ou precisar de carinho Tem que ser muito bem amada Eu sou o carinha das noitadas Curto a madrugada, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa eu gosto de virar as noites nas baladas Eu sou o carinha das noites nas baladas Eu sou o carinha das noitadas Curto a madrugada, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa eu gosto de virar as noites nas baladas Sem querer, vou ver seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgote de mim Pois eu não mereço ser amado assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores Eu curto os favores da vida sem rumo Você quer unir ou precisar de carinho Tem que ser muito bem amada Eu sou o carinha das noitadas Curto a madrugada, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa eu gosto de virar as noites nas baladas Eu sou o carinha das noitadas Curto a madrugada, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa eu gosto de virar as noites nas baladas As noites nas baladas Preste atenção negão Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Preste atenção negão Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Ela tá te olhando Você quer demorar Conselho de amigo É melhor escutar Que falou pra você que mulher gosta de cara que é tudo demais Vai, fica esperta Ela quer um homem que te satisfaz Vai, dá só valor na cama Depois diz que te ama No jogo da sedução Vai lá e vê se ganha Qual é meu brother que tá esperando? Qual é meu brother que tá esperando? A mina tá na tua e tá faltando atitude Aê! É, 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 é Já passou da hora de você tomar uma decisão Ela tá te olhando, você quer demorar Conselho de preto, Helder, é melhor escutar E falou pra você que mulher gosta de cara quieto demais Vai, fica esperta, ela quer um homem que te satisfaz Vai, dá só valor na cama, depois diz que te ama No jogo da sedução, vai lá e vê se ganha Qual é meu brother, que tá esperando? A mina tá na tua e tá faltando atitude, aê Qual é meu brother, que tá esperando? A mina tá na tua e tá faltando atitude, aê Qual é meu brother, que tá esperando? A mina tá na tua e tá faltando atitude, aê Qual é meu brother, que tá esperando? A menina tá na tua e tá faltando atitude Aê Família Chagas, Academia Império Fitness A melhor da região É tudo nosso meus parceiros Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor Pode crer aqui não tem carinho Pego forte, puxo, pinto e bordo Jogo pra cima, te faço de boneca É pura adrenalina Sou amante animal, aqui não tem caô Vou preencher seu coração de amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Eu só pedi que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Eu só pedi que eu te dou Afrodite é a deusada, amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor Pode crer aqui não tem carinho Pego forte, puxo, pinto e bordo Jogo pra cima, te faço de boneca É pura adrenalina Sua mãe animal aqui não tem caô Vou preencher seu coração de amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Tome, tome amor Tome, tome amor Tome, tome amor Tome amor Quando a gente chega na boate Com cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário Ela se amarrou no empresário Já tá reservada a área VIP Roda que vamos pra minha suíte As novinhas ficam à vontade Ela chamou pra hidromassagem É tudo nosso mesmo, desculpa aí Se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo, desculpa aí Se a gente tem dinheiro E o garçom diz senhor O que cê vai querer? Corpo de uísque ou xandom? A mulherada quer você E o garçom diz senhor O que cê vai querer? Corpo de uísque ou xandom? A mulherada quer você Quando a gente chega na boate Com cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário Ela se amarrou no empresário Já tá reservada a área VIP Daqui vamos pra minha suíte As novinhas ficam à vontade Ela chamou pra hidromassagem É tudo nosso mesmo, desculpa aí Se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo, desculpa aí Se a gente tem dinheiro E o garçom diz senhor O que cê vai querer? Corpo de uísque ou xandom? A mulherada quer você E o garçom diz senhor Que cê vai querer? Corpo de uísque ou xandom? A mulherada quer você É tudo nosso mesmo, desculpa aí Se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo, desculpa aí Se a gente tem dinheiro Você é nas manhas Pra chegar em qualquer favela Humildade e respeito Se ligue na ideia Vem, vem com o preto! Você é que é laranja tirada Gostoso chegar na favela Vem o de maria Se ligue na ideia Que eu vou te dar Não importa o estado Se vacilou A favela é um brilho Representa O papo é reto A letra foi dada Venha com respeito Na minha quebrada Se bater de frente A gente se estranha E por quê? Você aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Se bater de frente A gente se estranha Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Se bater de frente Se bater de frente A gente se estranha Se bater de frente A gente se estranha Se bater de frente A gente se estranha Você aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Se bater de frente A gente se estranha Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Se bater de frente A gente se estranha Se ligou na ideia, meu parceiro As ideias tá batendo, preto Helder Comando é comando Pra chegar na favela tem que ter respeito, tá ligado? É desse jeito Você, aquela aranha tirada, gostei Você que é na favela, cheio de maria Se ligue na ideia que eu vou te irritar Se for gostado, se vacilou na favela É o brilho que vai tentar O papo é reto, a letra foi dada Venha com respeito na minha quebrada Se bata de frente, a gente se estranha E por quê? Você aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Se bata de frente, a gente se estranha Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Aqui é nas manhas Se bata de frente Se bata de frente A gente se estranha Se bata de frente, a gente se estranha Tá ligado? Você aqui é nas manhas, aqui é nas manhas Aqui é nas manhas, se bata de frente a gente se estranha Aqui é nas manhas, aqui é nas manhas Aqui é nas manhas, se bata de frente a gente se estranha E se batem de frente, se batem de frente, se batem de frente, a gente se estranha, viu? Alô, Academia, Império Fitness, tamo junto e misturado Tinha, tu desenha novidade que você vai se amarrar Tinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Tinha, tu desenha novidade que você vai se amarrar Tinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Chucu no chaco, chacu no chucu Vem você no bucubu Chucu no chaco, chacu no chucu Aí o papai fica maluco Chucu no chaco, chacu no chucu Vem você no bucubu Chucu no chacu, chacu no chucu Aí o papai fica maluco Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Ei, você no bububu Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Aí o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Ei, você no bububu Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Aí o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Tchacinha, tu tá fazendo novidade que você vai se amarrar Tchacinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Tchacinha, imagina a novidade que você vai se amarrar Tchacinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Ei, você no bububu Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Aí o papai fica maluco Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Aí o papai fica maluco Chucuruchaco, chucu, ei você no bububu Chucuruchaco, chucu, ai o papai fica maluco Chucuruchaco, chucu, ei você no bububu Chucuruchaco, chucu, ai o papai fica maluco Gatinha, tu é sensacional, gatinha, tu é sensacional Tá diferente demais, cai, cai Ela vai com o bububu pra frente, vem com o bububu pra trás Vai com o bububu pra frente, vem com o bububu pra trás Vai com o bububu pra trás, vai com o bububu pra trás Vai com o bububu pra frente, vem com o bububu Vem com o bumbum Vem com o bumbum Pra trás com o bumbum Gatinha, tu é sensacional Gatinha, tu é sensacional Tá diferente demais Cai, cai Ela vai com o bumbum pra frente Vem com o bumbum pra trás Vai com o bumbum pra frente Ela vem com o bumbum pra trás Vai com o bumbum pra frente Vem com o bumbum pra trás Vai com o bumbum pra frente Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Pra trás com o bumbum Traz com o bumbum Traz com o bumbum Traz com o bumbum Traz com o bumbum Legenda por Sônia Ruberti